A empresa Brasil de Comunicação recebeu o TJFRJ para uma visita em sua sede no centro do Rio de Janeiro. A EBC é uma empresa pública e conta com diferentes veículos, como a Rádio MEC, a TV Brasil, Rádio Nacional, entre outros, que atuam com o objetivo de trazer uma programação educativa e inclusiva para a população brasileira. Os alunos acompanharam o processo de digitalização dos arquivos físicos, pois lá fica o maior arquivo radiofônico do Brasil. Além disso, conheceram os estúdios de gravação e transmissão para a TV e rádio da emissora. A gente está fazendo uma transição, transformando esse estúdio em um estúdio de rede. E aqui do lado, brevemente, vai ser a Rádio MEC no Rio de Janeiro, só no Rio. Para transmitir só no Rio, aqui é para a rede, para todo o Brasil. O guia dessa experiência foi Tiago Guimarães, mestre pela Escola de Comunicação da UFRJ e atualmente pesquisador de acervo e pesquisa na EBC. Tem a possibilidade de conhecer o papel da comunicação pública, a história da comunicação pública e a história dessas emissoras que são tão importantes no Brasil. A Rádio Nacional foi a maior emissora de rádio do Brasil na Era de Ouro. A Rádio MEC, com um importante papel dentro do rádio educativo no Brasil. A Rádio Sociedade, anterior, que foi considerada a primeira emissora de rádio regular do Brasil. E também a TVER, com seu papel educativo e a TV Brasil, agora, fazendo esse papel da comunicação pública. Então, acho que é importante os alunos terem a possibilidade de vir visitar esses espaços. E está aberto para visita. A gente tem, na verdade, é uma missão mesmo da comunicação pública, se integrar com a comunidade. Eu realmente fiquei muito feliz com a visita de vocês. Tenho certeza que todos ficaram lá na EBC, na gerência de acervo, na rádio. E eu espero que vocês também tenham gostado muito dessa visita. E eu espero que vocês tenham gostado.